Em Nova Prata, a Emater está desenvolvendo projetos de irrigação das pastagens nas propriedades rurais. Com o aproveitamento da água disponível na propriedade, os produtores aumentam a qualidade e a quantidade das pastagens. Conheça os diferentes tipos de sistemas implantados e como eles vêm melhorando o trabalho das famílias, especialmente na produção leiteira. Em uma área de quase 40 hectares, a família Berlato se divide entre a produção de soja, milho, feijão e leite. Para melhorar a qualidade e a quantidade das pastagens, o produtor investiu no sistema de irrigação automatizado. Aqui na propriedade do senhor Adilei Berlato, nós temos um sistema de irrigação por aspersão automatizado, enterrado e setorizado. Então, aqui nós temos através desse painel de controle, nós vamos programar os dias, a hora e o tempo de rega que nós vamos fazer na nossa irrigação. Então, através desse painel, ele vai passar um comando elétrico para essas válvulas solenoides aqui, que vai converter esse sinal elétrico num sinal hidráulico. Através desse microtubo, ele vai levar esse sinal hidráulico até o meio da área. Então, lá no meio da área, nós vamos ter os setores e essas válvulas hidráulicas farão a abertura e o fechamento automaticamente através da pressão, de diferentes pressões que vai ter dentro da válvula. Qual é a vantagem desse sistema? Então, nós temos uma grande demanda no número de projetos com automação em relação às vantagens que esse sistema apresenta em relação ao sistema manual tradicional. Esse sistema com automação, ele vai muito bem em propriedades que têm pouca mão de obra, que é uma realidade na maioria das propriedades gaúchas hoje. Depois de programado aqui no painel de controle, o sistema fará automaticamente sozinho o ligamento e o desligamento do sistema de irrigação. Enquanto isso, o produtor pode aproveitar esse tempo em outras atividades. Outra vantagem também do sistema de automação é em relação à irrigação noturna, que ele permite essa irrigação noturna, porque o sistema controlado vai fazer o desligamento automaticamente. Também, outra vantagem também, então, a irrigação noturna é em relação à eficiência da irrigação, uma vez que durante a noite nós não temos a incidência dos raios solares, então nós temos uma eficiência de irrigação muito maior, porque não temos perdas por deriva e nem por evaporação da água. Outra vantagem também é em relação ao manejo da irrigação, uma vez que depois do sistema controlado, o sistema vai fazer automaticamente sozinho, então o produtor não precisa ficar se preocupando com os tempos de ligamento e desligamento do sistema. Para implantar o sistema de irrigação com automação, os custos ficam na faixa dos 12 mil reais por hectare. Esse vai ter o custo de energia, porque ele é acionado através de uma bomba elétrica, mas através da irrigação noturna nós podemos irrigar em horários diferenciados e através disso nós temos desconto da energia durante a noite. Nessa propriedade nós temos essa característica que é muito positiva, nós temos a área irrigada muito próxima do ponto de captação e também isso faz com que o custo de implantação inicial seja menor, porque nós vamos gastar menos em tubulações. Essas gaiolas servem para avaliar o efeito da irrigação sobre a produção das pastagens. Reginato, como é que funciona isso? Na verdade a gente colocou três gaiolas numa área que não pega irrigação e para isso nós cegamos um aspersor, que aqui não cai a água da irrigação e colocamos outras três numa área irrigada. Cada quinzena a gente vem aqui, coleta essa pastagem e faz a pesagem individual desse material. E nós temos observado assim a grosso modo, ainda não tabulando todos os dados, que ainda nós temos uma medição a fazer, que neste ano com a precipitação praticamente normal, nós conseguimos um aumento, um incremento de produção de pasto da ordem de 16%. Isso nos auxilia a convencer o produtor e mostrar que realmente fazendo a irrigação, ele só tem benefícios mesmo em anos que a natureza teoricamente colaborou. Só para a gente entender um pouquinho mais, aqui nessa região que a gente está, não tem a irrigação, né? E essas gaiolas servem, na verdade, para proteger dos animais e ter aquela amostra. Exatamente. A gaiola funciona como uma proteção da área que a gente quer coletar para que o animal não venha no local pastar. A gente retira a gaiola e coleta meio metro por meio metro, seria 0,25 metros quadrados, faz a pesagem e extrapola isso à área irrigada no local. Nesse caso, então, não temos irrigação e logo ao lado nós temos as gaiolas que recebem a irrigação quando o produtor utiliza o sistema. Nesse ano, já foram usadas entre 8 a 10 vezes irrigação, além da precipitação normal. Nós tivemos aí precipitações em meses, chegando a 300 milímetros e mesmo assim, nós temos um incremento de 16% de produção de pasto nesta área. O Dirlei foi o primeiro a implantar o sistema de irrigação no município, há cerca de três anos. Veio para melhorar a receita da família e incrementar no dia a dia. Como é que era antes sem a irrigação? Na verdade, nós ficávamos à mercê do tempo, tipo estiagem e coisas assim, nós não conseguíamos ter uma boa produção de pasto para os animais. Aí isso era complementado com silagem, mas aí sempre aumentando o custo, baixou o custo e aumentou a renda, na verdade. Apesar de ser um ano de boa quantia de chuva, mas mesmo assim, onde foi usada a irrigação, tivemos uma resposta melhor no manejo. Olha, a partir do momento do lançamento deste programa Mais Água Mais Renda pelo governo, que segue agora nos mesmos moldes, A gente começou com visitas nas propriedades, tentando convencer o produtor rural a utilizar essa tecnologia na garantia da sua produção. A gente, numa primeira movimentação, viemos à comunidade e explicamos o projeto aos moradores e uma família fez questão de implantar o projeto. E esta família, então, serviu como modelo às demais. Em Nova Prata, já foram implantados 11 projetos de irrigação elaborados pela EMATER. O diferencial do sistema implantado nesta propriedade é que ele funciona através da ação da gravidade, sem a utilização de energia. Aqui na propriedade do Sr. Angelito Macholo, nós temos uma característica topográfica muito favorável, né? Uma vez que nós temos nesta propriedade ou reservatório distante uns 600 metros de distância e numa cota de nível superior em relação ao nível da área irrigada de 38 metros. Essa característica permite que a pressurização do sistema seja feita somente pela ação da gravidade, sem o uso de uma motobomba elétrica ou de combustão interna, diesel ou gasolina. Isso possibilita ao produtor, além do aumento da produção, diminuir os custos da irrigação, né? Uma vez que não consome nenhum tipo de energia, gerando mais renda para o produtor. Esse projeto é exclusivamente aqui pela ação da gravidade, então o custo inicial dele é só em função do material de irrigação, né? E da instalação. Então o custo de operação dele é zero. Qual é o custo dessa implantação? Olha, hoje a média dos projetos de irrigação na região tem girado em torno de um projeto manual na faixa de 8 a 10 mil reais, né? E num projeto com automação aí na faixa dos 12 a 13 mil reais. Os sistemas de irrigação implantados na nossa atividade pecuária leiteira, que é o principal que ocorre em Nova Prata, de todos esses projetos, a grande maioria se concentra na produção de pastagem. Nós temos uma vantagem grande que é a estabilidade da produção, a qualidade do material produzido e a garantia que esse produtor vai ter, como se vê nesse caso mesmo, a implantação de lavouras em época que não está chovendo e ele consegue fazer a germinação da mesma, então, através do uso da irrigação. Nós temos, assim, então, um grande horizonte pela frente. Nós esperamos o progresso, o aumento considerável, exponencial até de novos projetos, em função dos agricultores conseguirem visualizar o benefício em propriedades próximas às suas. E com isso, então, também trazer essa tecnologia altamente acessível e que tem um retorno muito grande à propriedade para a sua propriedade também e não só olhando a do seu vizinho. Teve também a questão do financiamento, né, que facilitou também bastante e tornou viável essa implantação aqui dos projetos. É, esse programa, como ele é encaixado no programa de irrigação do Mais Água, Mais Renda, ele tem um diferencial que o produtor recebe de volta do governo a primeira e a última parcela que ele faz o seu financiamento. Então, são financiamentos de 10 anos, as parcelas são em 7 anos para pagar, ele pagando a primeira parcela e a última, ele apresenta o comprovante ao governo e esse restitui esse valor. Então, praticamente não existe cobrança de juros e o produtor acaba pagando apenas o capital utilizado na montagem do sistema. E é um sistema também, como tu falou, que ao longo do tempo se paga, né, com outros custos que ele teria se não tivesse esse projeto aqui. Com certeza, nessa casa, mas ainda em função dessa propriedade, em função dele não utilizar energia para tocar o sistema, o retorno do investimento é num prazo muito menor. Nas demais, a garantia da produção, o aumento da produção que se tem nas áreas irrigadas em anos que não tem uma presença hídrica normal através das chuvas, simplesmente é facílimo de comprovar ao produtor o retorno do investimento. Além da garantia da produção dele não ter um mês leite para entregar e no mês seguinte não ter função de uma estiagem. Angelito implantou o sistema por gravidade há cerca de um ano e já comemora os resultados. Para nós foi muito bom por causa que aumentou a produção do leite, aumentou até a nossa renda, aumentou, bem dizer, em tudo, né. Até, vamos supor, um custo a mais, tu pode botar um adubo a mais na lavoura. Bem dizer, em tudo ajuda, né, porque a renda que tu vai ter a mais vai te ajudar até no retorno a mais, né. Por que que decidiram implantar esse sistema? Vocês já tinham visto também em outras propriedades e gostaram do sistema? É, eu gostei por causa que eu vi nos vizinhos aí, deu certo. E nós vamos tentar, diz outro, fazer também, né, para ver se vai dar certo, mas deu, deu certo. Agora, não é preciso mais esperar pela chuva. Porque antes, não, bem dizer, nós tínhamos que esperar o tempo chover, e agora não, agora com a irrigação aqui nós fizemos chover, diz outro, né. Música Música Música